Bom, olá pessoal, bem vindos, eu sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui como para um pouquinho mais rápido o K-Drive, eu descobri aqui um macetezinho, espero que vocês vão gostar aqui, vamos lá. Estou aqui com o meu Teno, para voltar ali para o meu Warframe. Seguinte, vou mostrar aqui para vocês, pode ser qualquer personagem lá, não vou trocar muito, vamos pegar um personagem diferente. Vamos equipar aqui um... vamos pegar uma coisa bem... vamos dar um limbo aqui, pronto, é só palpar lá mesmo, tá? Seguinte, vamos vir aqui, tá? Um arsenal, vamos selecionar aqui, modo, veículos, tá vendo? Então aqui, o meu K-Drive, são os 4 que estão disponíveis no momento, né? Estou gravando aqui em 2019, em agosto, tá? Então o K-404 K-Drive, então você tem uma pontuação aqui, para você estar usando, e aí eu descobri um lugarzinho mais fácil para você estar fazendo isso daqui, vamos lá. Vamos lá para a Fortuna viajar lá. Eu não vou deixar o jogo solo, né? Para ninguém me atrapalhar. Beleza. Você vir aqui, ó, tá vendo aqui nos sindicatos? Você vai perceber aqui nos sindicatos, tá vendo em diversos? Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Fortuna, tá vendo? Ó, tá vendo? Eu tenho 28 mil, tá? Reputação, que é o limite diário. E eu tenho 16 mil. Vamos lá, vamos direto ali, ó. Vou clicar aqui nele, ó. Você pode clicar direto nesse cara aqui, ou eu posso clicar em Fortuna direto, tá? Ou eu clico aqui e viajo direto, né? Então você tem esse macetezinho aí para você fazer uma viagem rápida ali, ó. Tá vendo? Eu estou aqui nele, ó. Então, vou mostrar os pontos que eu tenho aqui com ele. Então, aqui, o Rocket, né? Reputação com ele aqui, ó. Tá vendo? Não, não. Oferendas, tá? Então você pode estar comprando as coisas aqui com os seus créditos, né? Então, como eu tenho 28 mil, eu vou mostrar para vocês o que é mais fácil de pautar, tá vendo? Reputação diária, 28 mil. Eu vou fazer só uma corridinha, ó, pra vocês verem aonde é mais fácil. Aperta ESC, viagem rápida, o Neodico aqui, pra não ter que ficar andando uma cidadezinha. Nem vou completar nenhuma missão, tá? Ou você vai para o portão direto. Eu e o meu limbo tosco. Eu não gosto de limbo, meu Deus do céu. Eu não vou aprender a jogar, assim, ele é chato, porque assim, mais atrapalha o pessoal, né? Porque se você jogar sozinho, ele não tem tudo bem, ele ajuda mais. E em grupo, esse maledito enche o saco. Bom, estou aqui, né? É o seguinte, eu fiz um vídeo anterior, tá? Vou apertar aqui, ó, pra vocês verem, opa, vou apertar o E aqui. Eu fiz um vídeo anterior, né? Que se tem como você vir aqui, ó, e ficar aqui no cano, rodando. Opa, cara, roda tudo, né? Aperta aqui, ó, tá? E aí você vai pegando os pontos aqui, beleza? Mas é o seguinte, vou apertar o E aqui, ó. Você percebeu do mapa, tá vendo? Tem uns pontinhos roxinhos, lá em cima, ó, tá vendo ali, ó? O rostinho aqui, perto do meu pé, tá vendo? Olha lá, ó, tá vendo, ó, armazém de transporte, tá vendo? Lá, né, como vai do lado do mapa, vai ter, vai ter uma outra, uma corridinha, né? Vou apertar aqui, ó, já está meio zoado aqui. Se vocês não perderem um pouco a noção do mapa ali, ó, vou dar a volta aqui, ó, rapidinho, ó. Se vocês acompanhar aqui, aonde eu estou indo, ó. Vou botar a caminha aqui, ó, é, cortar a caminha aqui, ó, sem ver nada, é complicado. Olha lá, já bati a cabeça aqui, que legal. É que é o seguinte, se eu apertar o M, gente, ó, ele não aparece no mapa, ó, quer ver, ó? Vou apertar o E, e vou apertar o M. Tá vendo, ó, não aparece ele no mapa, tá vendo, ó, o M, ó. Aí, se eu montar no Cry Drive, ó lá, viu o que apareceu ali, ó, armazém de transporte lá em cima? Ele volta a aparecer, e isso eu acho errado, né, mas, fazer o que, né? Eu tenho que andar assim, meio que nessa sombra aqui, ó, pra tentar chegar lá no... Parece que está na badeira lá no jogo, aí. Tá chegando mais perto, tá mais perto aqui, tô acompanhando ali a rede. Fortuna, eu vou precisar, sabe, coisa aqui, pra uma placa de uma HD SSD, só pra poder ir pro jogo, viu? Ó, tá vendo, ó, eu já tô aqui, ó, agora vou apertar e tirar o M. Quando você tá próximo dele, ó, tá? É o seguinte, ele vai colocar umas bolhas, né, tem uns record aqui, tá vendo, ó. Ó, vou tirar um record dele pra sair. Aí tem uns record lá, tá vendo, ó. Ó, vou apertar o X, né, ele vai marcar umas bolhas aqui, e vou achar a pista. Ó lá, tá vendo, a pista começa aqui, ó, e vamos seguir a bolha. Nossa, aí embaixo? Eu nunca vi esse mapa aqui, então. Pera aí... Que super tidão aí. Vou pra rápido se quiser, viu? E você não pode pular as bolhas, viu? Aqui, aqui... Você pode fazer a mãe também, tá? Esse mapa aqui eu nunca fiz, é bom você fazer várias vezes. Consegui bastante pontos, viu? Aí, ele tá bom. Ó, ele tá bom. Ó, consegui quantos... 2.700, tá vendo em cima? 2.700? Então, beleza. 2.700. Vamos encaixar um outro cara aqui, ó. Ó, tem um mais pra... Esse aqui que eu tava, tem um lá, hein, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Ah, laboratório. Faz a linha arreda aqui. Vou apertar o E. O guardinha, bichinho aqui. Filho, deu 3.000 de ponto, né? Laboratório lá pra cima, né? E eu tenho um jeito de marcar. Não sei, tem que fazer assim, ó. Deixa eu parar aqui em cima, ó. Ó, apareceu ele ali, ó. Aqui, ó. Ah, quando você tá bem perto, ele aparece. Você viu? Quando você tá bem perto, ele aparece, gente. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? De novo, vou lá. Vou fazer mais rápido agora. Vou voltar esse mapa que eu já fiz uma vez. Oxi, cadê a bola? Ali. Vamos ver que você mantém. Aqui, dois inimigos. Mas quem é esses inimigos ainda não, viu? Ok, vai em cima. Eu sei que você vai várias vezes. Você vai decorar. Oxi, só isso. Explorador, ó. Eu sei o que eu vou fazer, não faz pouco tempo que faço, né? Mas a maneira mais rápida, a gente sempre tá ocupando os pontos lá. Pra tentar atrar aí, ó. Tá desentíssimo, molequinha. Pra ver o mapa. Tem isso aqui. Oxi, passei por ele. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu passei errado. Eu acho que você vai dar uma coisa aqui. Ah, deu, ó. Ó, três mil de ponto. Tá vendo? Então eu consegui cinco mil aqui. Agora deixa eu voltar ali, ó. Vou dar uma oportunidade pra vocês. Eu não tenho que ficar extenso. Então compensa mais. Tá vendo? Uma massinha ali. Fortuna. As cidades da polícia, ó. Ficando sempre ali, ó. Espero que não fique travando muito aqui. Mas no finalzinho, não tem que ficar de boa. Vou apertar um. Essa minha... Acho que ele é a vencedente. E eu, sei lá, fiz três mil, né? Deu cinco mil rapidinho de ponto aqui, ó. Vamos lá voltar de novo lá e mostrar pra vocês. E eu não tenho nenhum bônus, tá? Vou apertar o ESC aqui, ó. Antes que você pergunte. Vou apertar o ESC. O bônus da tipo, tá vendo? É de crédito, tá vendo? Só o bônus de crédito e o de recurso. Vou apertar ESC. Viagem rápida. Vou aqui em Rocket, tá vendo? E vamos ver aqui, ó. A computação com Vanks. Ó lá, tá vendo? Foram... Cinco mil. Tá vendo? Cinco mil e pouquinho. Então a maneira mais fácil de citar o pano esse daqui, ó. É você realmente fazer aquelas corridinhas. Entendeu, pessoal? Vai ser mais prático. Eu fiz um vídeo lá no cano lá. Demora um pouco mais. E aqui você pode vir aqui, ó. Comprar o que você quiser aqui, tá vendo? Vou apertar quase tudo aqui também. Beleza? Então posso comprar aqui. Cinco mil. Uma armadura de operador. Posso comprar aqui também. E aí vai. Beleza, gente? Deixa o seu joinha aí pro vídeo curtinho. Só pra poder... Vou mostrar o pessoal que tem a maneira também. É a segunda maneira de tá upando o seu K-Drive. Até mais, pessoal. Deixa o likezinho, comentário aí. Até a próxima. Valeu. Valeu.